Quando olho pra você Sei que olhas por mim Sempre estás aqui Você é a verdade que eu quero falar É a esperança que eu vim buscar É o caminho Você é minha vida, é meu tudo No meu ser do sol, em cada segundo Eu vou ao teu encontro Busco tua presença Pois eu sei Que ao teu lado eu quero estar Eu vou ao teu encontro Busco tua presença Pois eu sei Que ao teu lado é o meu lugar Você é a verdade que eu quero falar É a esperança que eu vim buscar É o caminho É o caminho Você é minha vida, é meu tudo No nascer do sol, em cada segundo Eu vou ao teu encontro Eu vou ao teu encontro Busco tua presença Pois eu sei Que ao teu lado eu quero estar Eu vou ao teu encontro Busco tua presença Busco tua presença Pois eu sei Pois eu sei Que ao teu lado eu quero estar Eu vou ao teu encontro Eu vou ao teu encontro Busco tua presença Pois eu sei Pois eu sei Que ao teu lado é o meu lugar Eu vou ao teu encontro Eu vou ao teu encontro Pois eu sei Pois eu sei Que ao teu lado é o meu lugar Ah, ah, ah